Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vamos ir galera! O Flamengo venceu o Fortaleza por 2x0 com gol de Gabigol e também a Rascaeta. Vamos conferir aqui as reações da TV oficial do Fortaleza, canal TV Leão. Link na descrição como créditos. Vamos curtir também aqui as narrações emocionantes de arrepiar de Bruno Cantarelli e também do Luiz Penido. Pra você que é fã do canal, que tá feliz, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui. Seja bem-vindo, se você torce para o Mengão, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Valeu galera, vou deixar na descrição os links como créditos e vamos aqui curtir então. Primeiro, as reações da TV Leão, vamos lá. Pelo amor de Deus, olha só, olha aí, olha aí como custou caro a perda daquele pênalti por parte do Pikachu. O Flamengo faz 1x0. Gol do Flamengo, exatamente o jogador que o seu Vilar estava aqui, perguntando cadê ele? Cadê ele? Tá aí ele, ó. Aparecendo, pode até não fazer nada no jogo. Cadê ele? Gabigol. Gabigol é quem fez o primeiro gol da equipe do Flamengo. Numa, exatamente ali numa jogada. O cruzamento veio. E o, me parece que o Tinga, quem tentou interceptar a bola ali também na tentativa de ajudar. Ou o próprio Benevenuto. E aí, o Gabigol. Na primeira participação dele praticamente no jogo fez 1x0. Fábio? Pois é, a gente estava falando da, ainda, né, Cassiano, lamentando o desperdício de um pênalti por parte do Pikachu. E o Flamengo se aproveitou, né? Eu falava logo que o lance aconteceu. O Flamengo ia ganhar toda uma condição de mais confiança e tudo. E a nação rubro-negra também, né? Por conta da defesa do seu goleiro. Chegou o Gabigol. Não houve impedimento. O Tinga, numa indecisão ali com o João Ricardo. O Flamengo abre o placar no Maracanã. Faz 1x0 no Leão. E temos que ter todo um poder de superação no jogo agora, viu, Cassiano? Galera, é o seguinte. Respeitem o Gabigol. Nunca duvide desse cara. Ele é o Gabigol, cara. 150 gols com a camisa do Mengão. Viu, Vila? E o Leão está com a bola, Vila. Pois é, lamentavelmente está confirmado no jogo por enquanto. Quem não faz, leva. Porque o Fasalista não fez. Lamentavelmente um gol de pênalti. E imediatamente o Flamengo respondeu. E acabou fazendo 1x0 com o Gabi. Volta de novo o Flamengo com o Gerson. Tocou no meio. Tiago Maia aparece. Vai chegar a bola por Ayrton Lucas na esquerda. Ele avança na linha de fundo. Quem é que chega no combate? Está ali o Pikachu. Cruzamento. Veio. Olha o Flamengo para marcar o segundo gol. Aí, ó. Os tocaram, né? É impressionante, gente. 2x0 para o Flamengo. Arrascaeta. Na descida do Ayrton Lucas pela esquerda. Não conseguiram evitar que essa bola chegasse exatamente ali na área do Fortaleza. E o Arrascaeta de frente para o gol. Botou muita força na bola. Não deu para o João Ricardo. E o Flamengo faz o segundo gol, Fabio Marques. Pois é, Cassiano. Houve ali uma indecisão da zaga. O Benevenuto não conseguiu tirar a bola. E eu estava falando há um instante atrás sobre uma palavra chamada eficiência. Jogos iguais e equilibrados. O que é que faz a diferença? É a eficiência do time. E o Flamengo tem sido, sobretudo, eficiente. Nas finalizações, a primeira com o Gabigol. E uma segunda agora com o Arrascaeta. Jogadores de um nível assim, de seleção, né? O Gabigol de seleção brasileira. O Arrascaeta de seleção uruguaia. E agora está saindo o Pikachu para a entrada do Caleb. Sai o 22 Pikachu. Entra o Caleb com a 27. E agora a situação fica mais complicada. Estava complicada? Estava. Mas tínhamos chance de empatar. Mas não podemos desistir no jogo, né? Posse de bora do Flamengo. Olha o Gabigol! Está dentro! O Coisa Ruim está de volta! O Malvadão voltou! E quando o Malvadão volta, geral treme, cara! Não! É o Domingão, galera! Gabriel Barbosa! Um dos maiores ídolos da história do clube de maior torcina do planeta. E que carrega uma das camisas mais especiais da história do futebol da humanidade. A 10 do Mengão! Gabigol, tu é brabo demais! Eu te amo, Gabigol! Eu te amo, Gabriel Barbosa! Quando o Coisa Ruim volta, geral treme o Coisa Ruim voltou. Quando o Malvadão volta, geral treme, meu parceiro! Que maravilhoso! É ver o Mengão jogando assim de novo! Eu sou do bonde do careca! São Paulo e tamo junto, meu parceiro! E tô avisando, hein? O Mengão vai ser campeão nesse ano! Anota aí! Anota aí! Tem título do Mengão! Qual ou quais? Ainda não sei, mas o Mengão vai ser campeão! Porque o Malvadão voltou, meu parceiro Gabigol! Faz explodir! A maior torcida do planeta! Não adianta secar! Arthur Assuda! Isso aqui! É o Flamengo! Gabigol! Bate! Bate! Bate no peito de desafio! Eu sou o Mengão, galera! O Malvadão tá chegando! O Malvadão vai ser campeão esse ano! Eu tô avisando agora, hein? O Coisa Ruim voltou, Gabigol! Coloca no bloco da trança agora! Mengão! Fortaleza zero! O Gabigol é brabo demais! Eu te amo, Gabriel Barbosa! Mostra de bola da equipe do Flamengo, centralizado, Thiago Maia! E agora? A jogada agora pra o Ayrton Lucas! Mico esquerdo na grande área, ele dá um tapa, tenta chegar a linha de fundo! Ainda Ayrton Lucas pra trás! A bola passou pelo Pedro, sobrou! Arrasca! Coleço! Coleço! O Coisa Ruim tá de volta! E quando o Malvadão volta, meu parceiro! Geraltrami! Goooool! É do Mengão, galera! É desse chénio da bola! Chamado de onde anda e Arrascaeta de longe! De longe o melhor jogador da América do Sul! O melhor jogador do continente! Arrascaeta! Eu te amo! Toda a reverência e todo o agradecimento do mundo é pouco! Você é gênio! Está na história do clube de maior torcida do planeta! Porque tem time grande! Tem time gigante! Mas o Flamengo é imenso! Tem time gigante! Tem time gigante! O Flamengo é imenso! Tem time gigante! O Flamengo é imenso! Se liga! Porque o Coisa Ruim tá chegando, meu parceiro! Arrascaeta! Faz explodir! A maior torcida do planeta! Isso aqui! É o Flamengo! Com certeza! E maravilhoso! É o Flamengo de volta! No Maracanã que pulsa! Em duas cores! No vermelho e preto, meu parceiro! Isso é maravilhoso! Obrigado, papai do céu! Por narrar cada lance desse gênio da bola! Eu vou guardar pra sempre isso na minha vida! Arrascaeta! Bate! Bate! Bate no peito de docinho! Eu só me engano, galera! Arrascaeta! Coloca no placar na três agora! O Malvadão voltou! O Malvadão tem dois! Fortaleza zero! O Coisa Ruim tá de volta! Não adianta secar! A Turossuda daqui pra frente é sempre assim! Vem cá, vem com a bola! Na boca de gol! Pra ataque do Flamengo! Fechou! Arrasca! Desvia! O Flamengo! O Flamengo! Do Flamengo! É do Mengão, queridão! Foi você! O Flamengo! Ele, 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 sempre ele, sempre! O Flamengo! Aos 12 minutos do primeiro tempo, pro Flamengo! Do asfalto do morro, de Deus e do povo e do meu coração! Vestir rubro-nedro não tem pra ninguém! Flamengo! 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 Eu sou Flamengo, nação! Que emoção, cara! Que demais! Tô feliz! Fala! Rala, 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 rala! Fortaleza! Baratumão, baratumão esse... Meidão! Um coro, cara, baratá! Um pra cara, agora de família! Flamengo! Obrigado, 1914, queridão! Tem um bridal! Fortaleza! Tá gostando do vídeo? Então dedo no like Vamos bater 10 mil likes Neste vídeo, valeu Vamos lá É gol no futebol É gol do Mengão, Mengão é queridão Eu me amarro de volta Volta pro Flamengo Gerson, domina, deriva na meia Mandou pro Thiago Maia, virou na canhota Flamengo atacou, pintou Lucas entrou na hora, bateu cruzado, na bomba e no gol Fechou o ataque, voltou A Cascaeta e Vendor guardou É gol Gol do Mengão, queridão, de emoção Flamengo A Cascaeta O Zinou, o Fuguesão A bola vai pro fundo da rede É a Cascaeta Ele é fera, galera A Asca É mais que demais Pro Flamengo Do asfalto do morro De Deus E do povo E do meu coração O que roubo negro não tem pra ninguém Flamengo Cara, ser Flamengo é bom demais, cara Só lamento pra quem não é Caraca, galera Segunda posição aí do Brasileirão Vamos pra cima deles, Mengo É o Flamengo Rala, 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 rala Fortaleza Baratubu, baratubu Mas o Mengão O Corocume no baraca A placar agora diz Mengão Flamengo Está bem, obrigado Gabigão e a Cascaeta Fortaleza Zerinho Não é gol Estou feliz demais, galera Ó o Badão voltou E acho que o Marco Nós conseguimos abrir o rádio Eu falei Faz o segundo aí, Mengão Foi lá e fez Graças a Deus pro Flamengo E que balde de água fria Pro Fortaleza Conhecemos aí o Fortaleza Cara, deixa eu tirar esse negócio aqui da ESPN Daqui a pouquinho tem vídeo aqui da ESPN, hein, galera Análises Foi o jogo aí da ESPN Brasil Ó, deixa o like aí Se inscreva aqui no nosso canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Eu vou trazer muito vídeo bacana Dessa vitória do Flamengo Flamengo 2 Fortaleza 0 E chupa, Galhardo Você aí, cara Que gosta de ficar zoando o Gabigol Lembra o ano passado? Fortaleza venceu o Flamengo E o Galhardo ficou zoando o Gabigol E teve aquela vez também Que ele ficou tirando sarro, né Falando de cheirinho O Flamengo no final de 2 Foi lá e ganhou o Campeonato Brasileiro Em cima do Internacional Vocês se lembram, né Pois é Valeu, galera Tamo junto Ó, tô feliz demais, hein, cara Se você também tá Então tá tudo certo Saudações, Zupro Negras Valeu Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri